Olá, bem-vindos! Estamos em um ambiente seguro, então eu vou higienizar as minhas mãos, retirar a máscara, higienizar novamente. Eu sou a professora Dani, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e um pouco de História. Bem, quando a gente fala sobre o Dia da Consciência Negra, é muito importante falar sobre um personagem histórico que é Zumbi. Comemorada em 20 de novembro, a data faz alusão à morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto em 1695, durante o período em que o Brasil era uma colônia. Zumbi é um dos grandes líderes nacionais da resistência dos negros. Zumbi nasceu no Quilombo e lutou pela libertação dos escravizados. Foi responsável por diversas rebeliões, né? E a abolição oficial da escravatura só se deu cerca de 193 anos após sua morte, em 13 de maio de 1888. O Dia da Sua Morte é relembrado por ativistas do movimento negro. Foi um tema muito debatido durante as décadas de 70 e 80, porém a data só foi oficializada em 2011, quando passou a ser celebrada em mais de mil cidades brasileiras. A gente tem, por exemplo, um trabalho feito no site das Nações Unidas, que fala sobre as vidas negras, material rico para vocês também fazerem consulta. O Dia Nacional da Consciência Negra incentiva, de um lado, a consciência histórica de uma sociedade que vivenciou longamente a escravidão, e, de outro lado, traz a reflexão sobre o impacto da cultura e da presença do povo africano na formação da cultura brasileira. A Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, ela simboliza um marco histórico da luta antirracista no Brasil, pois trouxe alguns elementos junto à educação e à política brasileira. E hoje, eu trouxe para falar um pouquinho com vocês sobre um símbolo de resistência, que são as bonecas abaiomis. É símbolo de resistência e de tradição do poder feminino negro. Como que surgiu essa boneca na história do Brasil e na história do povo africano? Nos navios negreiros, nos tumbeiros, as mães vinham com seus filhos. E para acalentar essas crianças, utilizavam-se das próprias vestes para fazer bonecos que representavam o acalento. Então, essas mulheres rasgavam as suas saias e, desses trapos, realizavam a confecção de uma boneca que simbolizava esse acalento. Servia também, de certa forma, como amuleto e como proteção. Até hoje, nós utilizamos a boneca abaiomi como símbolo de resistência. E ela tem como significado de palavra encontro precioso de origem iorubá, uma das maiores etnias do continente africano. E que está, principalmente, nessa região que a gente conhece hoje, que seria Nigéria, Benin, Togo, Costa do Marfim. Grande parte da etnia que veio compor a população de escravizados do Brasil. Essa, então, é a boneca abaiomi. Ela não tem costuras, ela é feita só com nós e tranças. Não possui nenhuma demarcação de olhos, nariz, nem boca. Isso, principalmente, para representar as várias etnias africanas, a multiculturalidade africana. Então, agora, para ficar mais interessante a nossa aula, nós vamos confeccionar uma abaiomi. Para isso, vocês vão precisar de alguns tecidos. Não precisam ser especificamente dessas cores. Vocês podem utilizar qualquer tecido. Lembra-se, era da saia da mãe que era feita essa boneca. Vocês vão precisar de um retângulo um pouco mais fino para fazer a composição dos braços. Um retângulo um pouco mais largo, com uma abertura, uma fenda no meio, onde nós vamos compor o corpo e as pernas. Um tecido, que pode ser um pouco mais colorido, para formar o vestido. Deve ter um picote ao meio, para passar a cabeça da boneca. E um outro tecido para formar o cinto. Eu trouxe aqui para que vocês acompanhem essa confecção. Então, eu tenho esse, que será o nosso corpo, onde nós vamos começar o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar com nós. Lembra? A história diz que ela não tinha nenhum tipo de costura, nenhum tipo de demarcação. O que eu estou fazendo aqui, primeiramente, para vocês observarem, é o que a gente chama a cabeça da abaiomi. Vocês vão fazer um nó no topo desse tecido mais largo. E nós vamos amarrar também, o que vai simbolizar as pernas dessa nossa abaiomi. Após realizarmos a confecção do que seria aqui, as pernas representadas nesse retângulo, nós vamos pegar aquele outro retângulo mais fino, vamos envolver bem próximo a cabeça da nossa boneca. O que nós vamos compor aqui, o que seria o nosso braço, o braço da nossa boneca, que lembrando, a representação dela é a representação do acalento, é o carinho da mãe, a marca que essa mãe deixava no seu filho, que ela não sabia qual seria o destino. Imaginem vocês sendo transportados naquele navio frio, úmido, mal cheiroso, né, porque as pessoas faziam as suas necessidades, por isso era chamado navio-tumbeiro. Então, nós temos aqui a nossa bonequinha com seu corpinho, seu bracinho. O que vamos fazer em seguida? Esse tecido que nós vamos utilizar como um vestido, nós vamos passar sobre a cabeça dessa nossa boneca. Claro que vocês vão fazer com todo carinho, porque o que significa a baiomi? O acalento. E a baiomi, ela tem uma especificidade muito importante que vocês venham sempre a lembrar. Quando eu faço uma baiomi, ela nunca deve ficar comigo, eu devo entregá-la a alguém, porque isso simboliza o encontro precioso, o encontro da sua mãe e do seu filho, que não sabia qual seria o seu destino. Por isso, muitas dessas bonequinhas foram encontradas junto com os negros escravizados, e poucas pessoas sabiam dessa história. Espero que essa história faça parte da sua vida e que a gente possa respeitar as diferenças do nosso país. Por quê? Nós fizemos várias dessas abaiomis, e quanto mais nós fizermos fazer com que essa cultura seja transmitida, melhor será para nós respeitarmos a diversidade. Faça a sua baiomi também. Por quê? Porque o Brasil e a sua diversidade, porque somos muitos, muitas vezes, no entanto, o diferente é fonte de preconceito e discriminação. Sabemos que o respeito à diversidade é fundamental para a educação das crianças e a construção de um mundo mais justo e inclusivo. Faça você também a sua baiomi. Muito obrigado, espero que você tenha curtido a nossa aula e até breve.